Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui a minha tarde pra vocês. Eu tô lavando roupa, tá o barulho, ó o barulho do tanquinho, e tá chovendo, eu tô com um monte de roupa aqui na bacia, já torcida pra estender, hoje é segunda-feira, pra quem não sabe. Já limpei um monte de calçado, já limpei tudo lá dentro, vou mostrar pra vocês. E eu vim mostrar aqui o tempo, olha só, gente, como que tá. Eu resolvi vir mostrar, gente, tudo limpo já lá dentro pra vocês, tá? Deixa eu mostrar lá. Olha aqui, gente, já limpei tudo aqui dentro, ó, lavei louça, já lavei até aqueles... como que chama ali, gente? Olha aqui, gente, o nosso tempo, que delícia. Pessoal, acabei de lavar roupa, estendi ali uns tapetinhos velhos de porta, hoje nem teve muito tapete, né, porque eu não troquei os tapetes da casa essa semana. Olha lá, já lavei, aqui tá todas as roupas estendidas, ali tá. A única coisa que ficou pra estender amanhã são os paninhos de limpar o chão. Paninhos assim que limpa as coisas. Aqui tá tudo estendido, ó. Essa, pelo incrível que pareça, hoje não tinha tanta roupa, não tinha muito não, gente. Tinha, ó, nem encheu tudo esse varalzinho ali também, ó. As toalhas de banho, lavei a varanda. Agora aqui, ali eu não vou mostrar, que são as cuecas, carcinha, sutiã, então nem mostro esse varalzinho aqui pra vocês, não, tá? As coisas tudo penduradas ali. Ó, chuvinha boa, marido acabou de sair, foi lá no barracão do mercado livre buscar o negócio dele lá, que ele comprou. E aqui tá assim, tudo arrumadinho. Aquela hora eu me enrosquei de falar ali, gente, sobre aquelas garrafinhas ali. É garrafinha, tá? E eu mostrei no vlog anterior que eu não tava com o canudinho daquela garrafa grande, mas tá ali dentro, tá? Tava dentro da sacolinha. Então, agora, gente, o que que eu vou fazer? Vou tomar um banho. Gente, hoje, eu acho que agora não é nem quatro horas. Pra vocês, eu terminei mais cedo o meu serviço hoje, graças a Deus. E agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar um banho. Oito horas, vinte horas da noite, temos live. Toda segunda-feira, às vinte horas, tem live, tá? Os dias que não tem, eu aviso na comunidade, mas é, vamos, né? Sempre que eu puder, eu tô fazendo live. E eu vou tomar um banho e até na hora da live, eu vou ali pegar aqueles panos de prato de Papai Noel, pra eu tá fazendo ali umas prontas entregas. Então, fica aí comigo, que se você que não assiste minhas lives, então fica sabendo, que é toda segunda-feira, tá? Depois, se tiver mais alguma coisa aqui nesse dia que eu mostro pra vocês. Senão, eu volto amanhã. Oi, gente, bom dia. Pessoal, hoje, eu acordei tarde, porque fui dormir tarde ontem. Tava sem sono. Fiz uma live abençoada ontem, graças a Deus. Obrigada a todos que participam da minha live. Hoje é terça-feira. Gente, ontem eu consegui fazer quatro panos de prata e quase terminei o quinto pano. E deixei essas em live, meu tripé, pra eu poder gravar vídeo, né? da... daqueles trabalhinhos lá, que eu preciso entregar. E... aí eu não gravei. Fiquei empolgada ali com os barradinhos, mas hoje eu vou tá gravando, pra poder depois colocar no canal pra vocês irem. Tá aqui ainda minhas roupas todas no varal, porque eu ainda vou recolher, ó. Todas aqui, ó o vento. Lembra ontem chovendo, que eu mostrei pra vocês, né? E hoje tá assim o tempo, ó. Com sol, mas formando. Mas eu acho que vai formando pra chuva de novo à tarde. Mas tá calor de novo, viu? Não, tá... não tá que nem esses dias. Mas tá bem calorzinho. Gente, olha aquela arvinha minha ali, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem de perto. Ó. Ela é igual uma... quem me deu aquela arvinha ali foi a rosineide. Ela fica grande, gente. É tão bonitinha. Tem umas florzinhas branca direto. Tem florzinha nela. Essa semana vai ser feito algo aqui em casa. Daí eu vou tá mostrando pra vocês aí. Que vai ser um sonho que vai se realizar. Em nome de Jesus. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Depois eu quero arrumar, gente, todas as minhas... as minhas plantinhas. Eu não arrumei ainda porque eu tô esperando, né? Gente, olha que coisa mais linda essa. Ó. Saiu mais florzinha. Todos os... ó, tá saindo mais um. Todos esses galinhas aqui, gente, dela... Saiu florzinha aqui embaixo. Mostrei já pra vocês, né? Essa outra aqui, ó. Tá acabando as florzinhas, ó. Essa aqui é um pouquinho diferente, ó. Já tá acabando com as florzinhas, já. Olha aqui pra quem gosta de ver minhas plantas. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda que é isso aqui, ó. Olha. Olha o tamanho dessas folhas. Olha. Olha o tamanho. Essa aqui, então, tá enorme. Olha essa aqui, que linda. Minhas, a minha cuca. Tudo bonitinho, né? Agora vamos arrumar a casa, recolher a roupa. Tomar um cafezinho, que eu não tomei ainda. Vamos ver aqui o que eu vou tomar. E a minha cozinha... Minha casa tá limpa, gente. Mas é a louça que eu vou lavar e recolher a roupa hoje e fazer crochê. Olha que bagunça. Então, vamos tomar café? Pessoal, vim mostrar nesse vídeo aqui pra vocês, nesse dia, nesse vlog, né? Vocês vão tá acompanhando aí o vlog. Gente, eu peguei... Deixa eu colocar isso aqui, essa vasilhinha aqui. Ah, ó. Eu... Como que eu armazeno as minhas mangas pra ela não estragar e pra eu fazer suco sempre? Eu peguei aqui, ó. Já armazenei isso daqui. Como tinha mais um saquinho de manga que o meu marido pegou no pé ontem, que a gente tem um pé de manga aqui. Um não. Tem um monte. Mais de trinta de pé de manga aqui. Mas dentro do meu quintal tem um que ele já tá amadurecendo, gente. Então, perde muito. Se você não colhe, perde muito. Ó. Eu descasco a manga e corto ela todinha assim, ó. Não corto certinho, não. Vou cortando até sair todo do caroço. Então, eu vou cortando e depois eu coloco dentro de um saquinho. Esses saquinhos que a gente compra pra embalagem mesmo. Sabe que a gente armazena carne. Essas coisas no micro-ondas. No micro-ondas, não. No freezer, na geladeira. Então, assim que eu faço. Aí eu vou picando assim, ó. Olha aqui. Vou cortando. Tanto que der. Se não der, depois a gente pega e chupa aqui esse caroço aqui, ó. Ou às vezes nem... Já chupei tanto, gente, caroço, que eu tô até enjoada já. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Quem não quer cortar? O marido ontem falou assim, Su, você tá devendo pra mim suco de manga. Eu falei, tá bom. Vou descascar amanhã e vou cortar. Então, tem dois saquinhos ali. Tem mais esse aqui. E tem essas daqui que ele colheu ontem, ó. Olha aqui. Coleu do pé. Tem algumas que é boa. Tem algumas que não. Mas a gente vai cortando e vai vendo aí qual que presta, qual que não presta pra gente tá... Ó, que nem essa aqui, ó. Isso aqui já não presta, gente. Então, eu nem... Nem isso aqui eu... Pode até ser que esse lado tá bom. Mas quando eu vejo que aqui não tá bom, pra mim já não serve. Então, vamos lavar aqui a faca. Ó. Ó que bonita, gente. Ó que linda. Essa aqui tá boa. Só que eu não vou descascando ela assim, não. Eu vou puxando a casca assim, ó. Pra poder aproveitar mais a fruta. Porque se eu descasco, gente, é igual batata. Eu arranco quase tudo da... O negócio da batata. E a manga, a mesma coisa. Então, eu vou puxando assim, ó. Vou puxando assim. E depois eu corto e vou armazenar ali. E depois eu vou fazer também aí uma vitamina pra mim, que eu tô com vontade. Que é manga com leite, gente. Alguém já tomou? Ó. Ó. Sabe por que é bom fazer isso, gente? Porque às vezes nós compramos... As pessoas que não têm acesso, né? Faço a manga assim, tem que comprar. Às vezes você quer comprar manga, mas você fala... Ah, mas vai estragar se comprar muito. Ou... Ah, eu vou num vizinho ali buscar manga, mas se eu pegar muito vai estragar porque só eu que uso. Só que aí, gente, quando você faz suco, a família inteira quer. Aí o que que você faz? Você faz isso aqui, ó. Pica ela, congela a hora que você... Até na hora de comer mesmo. Você pode comer ela assim, ó. Que você congela e você vai fazendo suco aí. Que é uma delícia. Com água e açúcar. Tá? Então eu vou fazer isso aqui, tudo. Deixa eu cortar só mais essa aqui. Daí eu vou dar uma pausa. Que depois eu vou gravar um videozinho shorts aí. Se você que tá vendo esse vlog, quiser ver o videozinho short depois. Que eu não vou colocar aqui, tá? Eu vou fazer. Vou bater uma vitamina aí. Uma... Algumas com leite. Pra eu tomar agora. Então, ó. Fica assim, ó. Eu vou deixar aqui que eu vou chupar ela depois. Então eu vou dar uma pausa aqui. Depois eu volto mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Deu essa... Vou deixar essa... Essa aqui pra mim fazer a vitamina, né? Com o leite que eu quero. E deu aqui mais um pacotinho, ó. Então, ó. E o saquinho que eu falo, gente, é esse rolinho aqui, tá? Ó. Ele vem com saquinhos assim, ó. Que você destaca aqui, ó. Cadê? A marca. Ó. Você destaca ele aqui e faz um saquinho pra você armazenar suas coisas. Tá? Então, tá aí o nosso... Mais uma dica aí pra vocês no nosso vlog. Continua me acompanhando aí, tá? Que esse vlog aí é da semana inteira. Pessoal, eu queria mostrar mais uma dica aqui pra vocês. Que eu aprendi esses dias. Eu não lembro, gente, se foi no YouTube, se foi no... Sabe esses videozinhos rios do... Do Face? É... Um rapaz ensinando, ó. Você coloca uma tampinha e meia de amaciante. Qualquer amaciante. Uma tampinha e meia de álcool. E 200 ml de água. E um punhadinho de cravo. Gente, pensa num negócio bom. Aí, o que que eu faço com ele? Deixa eu tirar a tampinha. Eu espirro, gente, nas cortinas, nos tapetes do chão. É muito... Deixa eu tirar a tampinha que eu já volto. Fiz errado, gente. Eu tirei a tampinha quando eu quero ele esguicha rápido. Mas quando eu quero ele faz assim, ó. Presta atenção, ó. Ó. Ele faz isso aqui, ó. Entendeu? Então, eu espirro tudo na cortina da cozinha. Na cortina da sala. Espirro na tampa do fogão. Espirro na casa inteira. É bom pra... Pra afastar moscas. Então, como a gente tem muita coisa, né? Na casa. É fruta. É manga. Ajunta muita mosca. E graças a Deus, gente. Eu tenho percebido que tinha... Tem eliminado um pouco as moscas. Nesse potinho aqui, nem vou mostrar muito perto pra vocês. Porque ele fica... Se alguém aí, né? Ó. Aqui, gente. Ele tem... Álcool. E um punhado de canela. Eu deixo aqui, ó. A hora que tá acabando o álcool. Até eu comprei um álcool aí só pra isso. Aí eu venho e ponho mais um pouco. E deixo aqui, ó. Deixo em cima aqui do... Do móvel assim. E graças a Deus, não tem... Tô vendo muita mosca, não. Olha aqui, gente. Já recolhi metade das roupas. Um pouco. Já estendi de volta ali, ó. Tudo nesse varalzinho. Até daqui a pouco, gente. Ó o sol que lindo que tá. Daqui a pouco eu já recolho tudo. Porque vai tá tudo seco. Aqui, ó. Tá assim. Ali aqui já dobrei as coisas, né? Que não passam. Mas vou deixar aqui por enquanto. Ali é roupa que... Põe cabide. Então, eu ponho por cima depois. Então, tá assim, gente, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou gravar um vídeo. E depois eu vou... Ver o que que eu vou fazer de crochê. Então, vamos lá comigo? Se a minha...